Opa, tamo de volta agora aqui, esse é o seu canal DJ, o som que você vê aí, o set do meu amigo, meu, sensacional, cara. Valeu, aí, valeu, tá? Esse cara que toca lá no Love Story aí, meu, é sem, meu, fala das suas, o que você tem pra fazer ainda essa semana aqui, lá no Love. Vamos começar de hoje, né? Hoje é noite que a gente está no Love, a partir da meia-noite. Bom, dia 16 de setembro, a gente vai estar em Campinas. Dia 13 de setembro, 13 de setembro, sábado, tem a ajuda da secretária. Isso, tem a secretária, tem a secretária. Sábado, 13 de setembro, a gente vai estar em Campinas, fazendo uma festa legal lá. Também tem um projeto no Executivo Clube, de quinta a segunda. De quinta a segunda, Executivo Clube também. Love Story, de segunda a segunda. E dia 13 de setembro, Campinas. Beleza, esse meu amigo Clécio Sampaio, Clécio Sampaio, show de bola aí, meu. Roberto Luquez está aqui também, junto com a rapaziada aqui. Meu, sensacional o seu set, cara, e, meu, hoje, Love Story, normal. A partir da meia-noite. A partir da meia-noite, Love Story aí, dá o endereço do Love Story. Araújo 232, todo mundo sabe. Ah, meu amigo, é, porque morreu. Tá, meu, sensacional, a gente continua por aqui aí, esse é o seu canal de dia e o som que você vê. Convidado mais do que especial aí, rapaziada do Love Story. Meu, sensacional mesmo. Tá, tamo junto aí, junto com a rapaziada. A gente continua por aqui até as 10, 11, meia-noite. Daqui a pouquinho tem toda a rapaziada aí tocando. Tem Roberto Luquezzi, tem mais convidados aí, tem mais gente ainda pra tocar? Tem o Gaia ainda pra tocar, quem mais? Marcos Rosa, daqui a pouquinho, também nos toca-discos aqui, fazendo aquela vertente muito boa aí. Meu, parabéns. Tamo junto, beleza? Cara, volte mais vezes, volte mais vezes aí. Só abre o microfone aí, vamos lá. Amanhã eu volto já de novo. Isso, opa, é, lógico, tamo junto. Beleza? A gente continua por aqui, esse é o seu canal de dia e o som que você vê. E daqui a pouquinho tem Marcos Rosa, nos toca-discos aí, vamos lá. Marcos Rosa, nos toca-discos aí. Marcos Rosa, nos toca-discos aí.